Não é São João sem sardinha assada e por isso toda a espera vale a pena. Quem passou pelas fontainhas já contava com o enchente, não fosse este o epicentro desta festa popular. Em todos os anos está costumando estar muita gente. Ele está no São João, está com muito mais ofluência, derivado ao programa que tem sido muito anunciado. Está diferente. Está aqui nesta fila já há algum tempo, não é? Sim, sim, há meia hora. Há meia hora. E acha que vale a pena? Foi a primeira vez, vim experimentar, vamos ver, vamos ver, esperemos que as sardinhas sejam boas. Há 28 anos que já não venho aqui a Portugal, ao São João. Vim de propósito para o São João. Vim de propósito esta semana ao São João. Por quê? Porque gosto muito de São João, é na minha terra e adoro o São João. No meu tempo das fontainhas, isto é que era um bailarico, isto é que se comia e bobia, isto é que se dançava, isto é que era uma folia. E ingredientes que impressionaram esta equipe de televisão da Galiza. Pois, de jornalista galego a jornalista portuguesa, íamos fazer um intercâmbio cultural. Vemo-nos. Então o que é que está a achar deste São João? Pois estamos aqui fazendo uma reportagem para a televisão da Galiza e é a primeira vez que vimos, estamos encantados, porque há milheiros de persoas, sardinhas, pementos. Estamos como na casa. Somos muito parecidos os galegos e os portugueses. De barriga cheia, siga para a festa, com martelos e alho-porro, também não faltaram os balões de São João. À meia-noite e durante 16 minutos, para tudo para se assistir ao fogo de artifício. Do terreiro da Sé, vamos para o Bailarico, no bairro do Bonfim. A festa não tem hora para acabar, na noite mais longa do ano. A festa não tem hora para acabar, na noite mais longa do ano.